No programa de hoje, vamos falar sobre a inserção de LGBTs no mercado de trabalho. Você vai conhecer empresas privadas que possuem políticas voltadas à diversidade sexual e de gênero. Uma delas é a rede de lojas Riachuelo, que possui um comitê de diversidade voltado à comunidade LGBT. E ainda, você vai conhecer o trabalho do primeiro restaurante vegano sem glúten do Brasil. A empresa, que nasceu aqui em Manaus, possui uma política de inclusão de LGBTs em seu quadro de funcionários. Tudo isso e muito mais você vai ver agora no Amigos da Amazônia. LGBT é a sigla utilizada para denominar lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros. A sigla tem como objetivo promover a diversidade cultural com base nas questões de identidade e gênero. No mundo corporativo, a inserção de LGBTs no mercado de trabalho passa por muitos percalços. A discriminação ainda é uma realidade notória e inegável. Antes da gente falar da inclusão de profissionais LGBTQIA+, no mercado de trabalho, a gente precisa falar da profissionalização dessas pessoas, o que de fato não acontece na prática. Quando a gente vai falar do eixo, quando a gente vai falar da população travesti e transexuais, essas pessoas não têm profissionalização, elas não têm escolarização. Então a gente precisa falar sobre a inclusão, a gente precisa falar sobre a permanência dessas pessoas no ambiente escolar, para que lá no futuro elas consigam terminar o ensino médio e entrar numa profissionalização, no ensino superior. Saiu um estudo recentemente da Associação de Pessoas Travestis e Transexuais, é que 0,02% das pessoas travestis e transexuais estão no ensino superior. Então a gente consegue ver um pouco dessa realidade de como que está aí a escolarização de pessoas travestis e transexuais. Quando a gente vai falar de um outro ângulo, sobre a escolarização e a profissionalização de pessoas cisgêneras, que são pessoas que nascem e que se identificam com o gênero que nasceu, essas pessoas conseguem passar pelo processo de escolarização e profissionalização bem mais facilmente. E elas conseguem se profissionalizar, conseguem terminar o ensino superior delas. Muitas das vezes as pessoas nem são vistas como pessoas LGBTQIA+. E aí quando a gente vai falar sobre a lésbica masculinizada e o gay afeminado, eles também sofrem de veras preconceitos de discriminação por pessoas cisgêneras e pessoas heterossexuais. Segundo o levantamento feito pelo Centro de Inovação de Talentos, Os 61% de funcionários gays e lésbicas decidem esconder sua sexualidade de gestores em razão do medo de perder o emprego. A pesquisa aponta ainda que 33% das empresas do Brasil não contratariam para cargos de chefia pessoas LGBTs. É importante o movimento, é importante as empresas fazerem parcerias com o poder público e com o movimento para que a gente possa profissionalizar cada vez mais a nossa população LGBT, cursos profissionalizantes, cursos livres, cursos rápidos. Então é importante com que a gente possibilitar as pessoas LGBTQIA+, a diversos níveis da educação e da profissionalização. Apesar disso, ações afirmativas na área da diversidade sexual e de gênero vêm ganhando espaço dentro de instituições privadas que, por sua vez, precisam fazer a diferença e a lição de casa para a inclusão de LGBTs. Algumas empresas que a gente vai chamar, o movimento LGBT vai chamar essas empresas de Gay Friends, né? As empresas Gay Friends, que são empresas que estão começando a fazer a inclusão de populações LGBTs no seu quadro profissionais. Então a gente já tem várias empresas que fazem isso a nível Brasil, a gente ainda precisa de muita inclusão de pessoas LGBTs, e essas empresas estão incluindo principalmente as pessoas travestis e transexuais, que para a gente é importantíssimo. Na rede de lojas Riachuelo, a diversidade começa de dentro para fora. A marca, que é uma das três maiores do Brasil, possui um ambiente inclusivo e quatro grupos de trabalho formado por colaboradores dos mais diversos níveis hierárquicos. Todas as iniciativas de diversidade e inclusão do Grupo Guararapes estão inseridas na plataforma de sustentabilidade Moda que Transforma. Para atuarmos mais assertivamente na agenda, a gente criou quatro grupos de trabalho, raça, gênero, LGBTQI+, e PCD, formados por colaboradores de diversas regiões, distintas unidades de negócios e de diferentes níveis hierárquicos, que trabalham em planos de ações para que a companhia consiga avançar no seu propósito. Ou seja, em todo o grupo seguimos orientados por todas as agendas e temos orgulho em contar que dos nossos 38 mil colaboradores, 63% são autodeclarados pretos, 67% são mulheres e 66,7% das posições de lideranças são ocupadas por elas. Temos atualmente mais de 3.600 profissionais entre homossexuais, que são 2.180 mais ou menos, bissexuais, 1.260 e transgêneros mais de 260. Sabemos que a jornada, a evolução, é constante, mas estamos focados em seguir promovendo um ambiente de trabalho inclusivo e igualitário. Um dos grupos de trabalho da companhia é responsável por promover discussões internas voltadas à diversidade e inclusão. Além disso, o grupo também auxilia na implementação de atividades e questões corporativas referentes ao tema. Somos uma das maiores empregadores do público LGBTI+, do segmento no Brasil e fomos uma das primeiras empresas do setor a assumir os 10 compromissos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Integrar o Fórum é motivo de muito orgulho para nós. A diversidade sempre foi um pilar importante para Riachuelo. Ao fazer parte, reafirmamos nosso compromisso. Conforme mencionei, um dos grupos de trabalho promove discussões sobre práticas inclusivas e é responsável por auxiliar na implementação da agenda de diversidade e inclusão. De acordo com o diretor de Gente, Gestão e Sustentabilidade da Riachuelo, o processo de seleção para a contratação de profissionais LGBTI+, é o mesmo utilizado para todos. O processo seletivo é o mesmo para todos. Importante ressaltar que, na Riachuelo, as oportunidades são igualitárias, sem distinção de gênero, raça, orientação sexual ou qualquer outro fator. Bem como a avaliação de performance de nossos colaboradores, aqui na Riachuelo, consideramos o desempenho e estimulamos os gestores a trabalharem com times cada vez mais plurais. A Riachuelo é uma rede de lojas pertencente ao grupo Guararapes Confecções. É a terceira maior rede de lojas de departamento no Brasil. Atualmente, na região norte, a companhia tem 25 lojas. Trabalho de inclusão extremamente importante esse da Riachuelo. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas não sai daí que no próximo bloco nós vamos conhecer outro projeto de diversidade de gênero. Trata-se do restaurante e hamburgueria Ara Vegana, que apoia e contrata profissionais LGBTs. A gente volta já. Amigos da Amazônia, de volta! Agora nós vamos conhecer o belo trabalho da Ara Vegana. O restaurante, que nasceu aqui em Manaus, promove a inclusão e a diversidade através da contratação de profissionais LGBTs. Quem conta mais detalhes sobre esta iniciativa é o próprio criador da empresa. Eu faço parte do grupo de LGBT. Eu, particularmente, nunca senti muita dificuldade em relação a isso, mas sempre foi um interesse meu, uma particularidade que eu sempre prezei. Então, desde sempre, eu priorizo a contratação de pessoas LGBT que aí a mais. A gente sempre contrata gays, lésbicas, pessoas trans. Já passaram três ou quatro pessoas trans pela nossa empresa. Então, a gente está sempre priorizando esse grupo, justamente pela vulnerabilidade e, principalmente, porque muitos abandonam os estudos muito cedo por conta do bullying ou por conta de outras vulnerabilidades sociais. E parte da nossa missão é acolher essas pessoas e começar ensinando todos eles. Então, a gente não prioriza que essas pessoas já venham com formações completas ou com grande capacitação. A gente se interessa, principalmente, por capacitar essas pessoas para que a gente possa ser um trampolim para o mercado de trabalho, ainda que elas não fiquem com a gente por anos, mas que elas se sintam aptas a partir de um treinamento que a gente se envolve com elas para que elas possam ir ao salvo aos maiores, inclusive dentro do próprio vendedorismo. O restaurante, que foi criado há quatro anos, possui uma parceria com a Casa Amiga, local que acolhe lésbicas, gays, bissexuais, além de imigrantes e refugiados LGBTQIA+. A gente tem uma parceria muito interessante com a Casa Amiga, principalmente, é o nosso maior parceiro. Essa parceria começou principalmente porque eu sou amigo pessoal dos cuidadores que ficam lá. Então, eles sempre me procuram quando eles sentem que alguém tem aptidão maior para a culinária ou para atendimento. Então, a gente já desenvolveu cursos juntos, inclusive, de capacitação para pessoas trans, capacitação dentro da culinária, de habilidades culinárias. Então, sempre que tem alguém que eles sentem que tem uma aptidão maior se desenvolvendo dentro do grupo, porque uma das partes da Casa Amiga é justamente capacitar as pessoas que estão abrigadas lá. E essas capacitações acontecem em múltiplas áreas. E quando eles sentem que tem alguém que está com uma aptidão maior para a gastronomia, eles me mandam mensagem e falam que tem alguém aqui que pode ser um cozinheiro interessante. E aí a gente trabalha primeiro capacitando e depois integrando. Como foi nesse exemplo do curso para pessoas trans, primeiro a gente fez a formação e aí depois a pessoa que se desenvolveu melhor lá, a gente contratou e trouxe ela como estagiária para dentro da empresa. E aí depois ela foi contratada para a gente. A gente consegue atender várias áreas de formação, né? Então, a gente não preza só pelos cozinheiros, mas também para quem faz atendimento, para quem possa também cuidar da contabilidade ou da administração. Então, a gente não tem uma visão muito fechada sobre quem a gente vai contratar. principalmente porque as pessoas trans carregam estereótipos muito fortes. Então, boa parte deles, quando tem alguma capacitação, é voltada para estética, para cabeleireiro. Então, quando alguém consegue se desenvolver em outras áreas, essas pessoas acabam tendo muita dificuldade para se inserir no mercado. Porque elas não conseguem ser contratadas como administradoras, porque existem muitas questões que as empresas não estão preparadas ainda para lidar, principalmente na relação cliente-funcionário. Porque muitas empresas acabam desinstitucionalizando os funcionários a partir de casos de homofobia. Então, eles preferem demitir o funcionário trans a educar o cliente e se posicionar diretamente contra a homofobia. Isso não acontece na nossa empresa. Para um dos membros da Casa Amiga, a parceria com a Ara Vegana é importante para garantir a inserção da população LGBTQIA+, de forma digna. A Casa Amiga é um projeto de uma casa de acolhimento feito pela Associação Manifesta LGBT, que surgiu em 2017 e o projeto surge em 2018. A casa trabalha com acolhimento de brasileiros, refugiados e imigrantes LGBTs expulsos de casa ou em situação de vulnerabilidade devido à sua orientação sexual ou identidade de gênero. Então, o nosso foco é garantir para essas pessoas moradia, alimentação, esse acolhimento psicológico, orientação sobre o atendimento médico, para que essas pessoas possam ter esse momento de organização da sua vida. E a partir daí, pensar nos próximos passos. encaminhar essas pessoas para a sociedade, encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho. Numa sociedade capitalista, a gente entende que, quando você tem um emprego, quando você tem uma renda, você, por consequência, consegue ocupar alguns espaços na sociedade, como ir a um restaurante, como ir a um cinema. Então, você vai, a partir dessas questões, fazer parte da sociedade. Então, o nosso foco, como Casa Amiga, é garantir esse acolhimento dessas pessoas que passaram por situações de violência, dessas pessoas que foram expulsas de casa por seus pais, por suas mães, por não os aceitarem, ou pessoas refugiadas LGBTs que vieram de um país totalmente desconhecido por uma questão de sobrevivência, trabalhar com essas pessoas e o acolhimento dessas pessoas para que elas possam se organizar, que elas possam acreditar que elas podem ter uma vida digna, que elas podem ter um emprego, que elas podem ter o seu próprio espaço. E a partir da voz dela, da conquista dela, também inspirada pelas pessoas. Em 2020, através da parceria, foi possível promover um curso de qualificação profissional direcionado a trans e travertis. A iniciativa deu tão certo que uma das pessoas abrigadas conseguiu se reinserir no mercado de trabalho. A gente não recebe dinheiro do poder público, então a gente tem se fortalecido a partir da rede de parceiros. E entre elas, a gente tem a área vegana. Ano passado, em 2020, a gente teve uma parceria muito forte, a gente conseguiu organizar um curso direcionado para pessoas trans e travestis. E a partir desse curso, a gente conseguiu garantir a empregabilidade de uma das nossas acolhidas, que já estava trabalhando conosco nessa parte de alimentação e teve essa oportunidade dada pelo Anderson. Então, foi, de fato, a primeira vez que a gente conseguiu garantir uma vaga de emprego para uma pessoa da casa negra através de uma parceria com uma empresa, também com um chefe LGBT, que tem trazido inovação para a cidade, tendo a primeira hamburgueria vegana do Brasil. Então, trabalhando várias realidades que não são nunca muito da nossa cidade. Então, é o impacto de empreendedorismo de uma pessoa LGBT e essa pessoa LGBT estar próxima dessa casa de acolhimento e a gente conseguir fortalecer esses laços. Eu sou formada em serviço social e aí eu estava à procura de emprego na área, não conseguia, estava na pandemia, estava muito difícil. e aí surgiu a oportunidade de trabalhar para uma área vegana. É um novo desafio para mim, uma nova oportunidade. E aí, eu encarei para poder conhecer mais sobre a área e obter mais experiências. Atualmente, eu estou trabalhando como trabalhadora humanitária, mas também nos finais de semana eu trabalho na área vegana e foi muito importante essa experiência para mim porque eu acabei aprendendo mais sobre alimentação saudável e estou adotando isso no meu estilo de vida. Mais uma grande iniciativa que foi compartilhada aqui com amigos da Amazônia. E no próximo bloco, nós vamos continuar conhecendo empresas e instituições privadas que possuem política de inclusão voltada para profissionais LGBT que é IA+. O intervalo você sabe, é super rápido, a gente volta já. Amigos da Amazônia de volta, gente, o preconceito de pessoas LGBTs num ambiente corporativo ainda é uma barreira a ser vencida pelas empresas. Apesar disso, já existem organizações que começam a mudar de panorama. É o caso da KPMG Auditoria. A empresa, que possui unidades em Belém e aqui em Manaus, possui políticas de diversidade e inclusão que ajudam a manter um local de trabalho agradável e igualitário para todos. A CPMG Auditoria é o caso da KPMG Auditoria. A CPMG Auditoria é o caso da KPMG Auditoria. As mulheres começavam a desaparecer dos nossos quadros. Passamos vários anos aprendendo como incluir mulheres, como considerar o ponto de vista delas e ano a ano vamos construindo melhores. A jornada é longa, mas por sorte, um passo de cada vez, a gente se aproxima da meta. Há cinco anos atrás, definimos iniciar e usar o que tínhamos aprendido na luta pelas mulheres para trabalhar três novos pilares. O pilar LGBTQI+, que chamamos de Voices, o pilar étnico-racial, que chamamos de Ebony, e o pilar das pessoas com deficiência, que chamamos de Buddies. Cada um desses pilares tem uma liderança, que é alguém da sociedade, da nossa empresa, que representa esse pilar e vive essa realidade que tem esse lugar de fala. Essa pessoa sempre é ajudada por aliados, que são pessoas que não estão nessa condição, mas que podem ajudar a transformação. Afinal, a gente sabe que as mulheres, os LGBTs e mesmo os negros não estão na posição de poder. E se nós não usarmos o apoio de quem está na posição de poder, a transformação não vai acontecer. Então, para que a gente tenha igualdade de gênero, precisamos dos homens. Para que a gente tenha respeito e orgulho de quem é LGBT e possamos ter essas pessoas plenamente seguras e confortáveis no trabalho e na sociedade, precisamos da ajuda de quem não é LGBT. E para que os negros possam ter a representatividade e ocupar o lugar que merecem na sociedade, precisamos do envolvimento dos brancos. O mesmo com as pessoas com deficiência. Todos temos que nos empenhar para ter uma sociedade mais justa, mais equitativa e onde cada um possa ter o seu valor, a sua oportunidade e o seu reconhecimento. É nisso que a gente acredita. Na KPMG, o Comitê de Inclusão e Diversidade define as estratégias e ações voltadas a tornar a empresa um lugar aberto, respeitoso, atraente e confortável para todos os tipos de talentos. Especificamente para a pauta LGBTQI+, nós não mantemos um registro de quem se autodeclara ou não nessa condição. Nós entendemos que o Brasil, sendo o país que mais mata pessoas LGBTQI+, no mundo, é um ambiente, talvez, pouco seguro para que uma pessoa seja declaradamente aberta LGBTQI+. E nós entendemos que não é papel da KPMG estimular que as pessoas tomem um risco diferente daquele que elas acessam. Muitas vezes, esse preconceito começa na família e nós temos vários trabalhos para tentar ajudar os nossos funcionários e as nossas famílias a terem essa conversa e a ampliarem o seu ponto de vista. A KPMG é uma organização global de firmas independentes que prestam serviços profissionais nas áreas de auditoria, imposto e consultivo. Na região norte, a empresa possui unidades nos estados do Amazonas e Pará. Nossa missão é ser a escolha clara, tanto para nossos clientes como para todas as pessoas. E fazemos isso através do nosso propósito, que é de inspirar a confiança e empoderar as mudanças. É para isso que existimos e é isso que nos propomos a fazer. Muito legal esse trabalho da KPMG porque convida os colaboradores a fazerem uma reflexão e ampliar a inclusão de pessoas LGBTQIA+. Aliás, de todas as pessoas. E agora nós vamos conhecer o trabalho da Flex. A empresa multinacional que presta serviços de manufatura de produtos eletrônicos trata a diversidade e inclusão como prioridade e desde 2017 encoraja os colaboradores a se engajarem dentro dos seis grupos de trabalho formados para atuarem na aceleração de diversidade e inclusão. A Flex, ela é uma empresa com presença mundial. Isso sozinho já nos torna diversos. Por essa razão, falar de diversidade sempre foi muito natural. Nossa política sempre alertou para a necessidade de respeitar as diferenças e de nunca discriminar pessoas por sua etnia, por orientação sexual ou religião, entre outras diferenças. Nossas consultorias, elas são encorajadas a buscar pessoas de diversos grupos minoritários. Também treinamos nossos líderes para trabalhar em seus bieses inconscientes e diminuir a influência deles na hora de escolher um profissional. Somos signatários do Fórum de Empresas LGBT, que é uma organização nacional, e trabalhamos com eles para encontrar profissionais deste grupo para as vagas que temos em aberto. Nossa semana de diversidade ganha cada ano mais adesão. Mesmo em 2021, com as nossas ações sendo online, nós tivemos grandes participações dos colaboradores e algumas conquistas foram doação de cesta básica, doação de leite, mais de 30 inscrições no comitê para este ano. Incluir é transformar a aceitação em admiração e respeito. Todos ganham neste cenário. Além disso, inovação só acontece quando diversos olhares são considerados. O Deveson é funcionário da Flex e embaixador LGBT de Manaus. Segundo ele, o trabalho desenvolvido pela empresa é importante para garantir o acesso de grupos minorizados a mais recursos e oportunidades. Então, falando pelo grupo LGBT, a gente tem essa parceria com a Casa Amiga. A gente busca pessoas que tenham a capacidade profissional de ser inclusos no ramo industriário. não só no ramo industrial, mas também em qualquer outro ramo. Então, a gente vai dando essa oportunidade para essas pessoas de sair de uma vida meio complicada, porque são muitos que vão para a Casa Amiga em busca de abrigo. Então, são pessoas que saem de casa, não tem para onde ir, não tem como conseguir um emprego. Então, a gente quer dar oportunidade para essas pessoas, incluindo ela no ramo de trabalho. Então, a gente tem esse projeto junto com a Casa Amiga para poder ajudar essas pessoas. A Flex emprega mais de 180 mil pessoas em 30 países e no Brasil são quase 10 mil colaboradores distribuídos em duas unidades, sendo uma em Manaus. Lindas iniciativas. Hoje, o programa foi dedicado à comunidade LGBT. Afinal, o que todos nós queremos é um mundo mais justo e igualitário para todos, independentemente da orientação sexual. Lembrando que para rever este e outros episódios da Mix da Amazônia, basta ir lá no canal da Amazonsat no YouTube. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima! da Amazônia, e até a próxima! da Amazônia,